Uma pergunta que me fazem constantemente é, o que é melhor, a Umbanda ou o Candomblé? Será que existe uma religião melhor que a outra? Vem comigo que esse vídeo vai esclarecer esse assunto. Olá, seja muito bem-vindo, meu saravá, você meu irmão, minha irmã, eu sou o pai Anderson Maciel, sacerdote do Colégio e Templo de Umbanda, Cavaleiros de Aruanda, e esse é o canal Umbanda que eu amo, o seu canal do Axé. Umbanda ou Candomblé? Quem é mais forte? Antes de iniciar, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações e já deixe aquele like para ajudar o canal. Lembrando que se você tem uma dúvida sobre qualquer assunto relacionado à religião de Umbanda ou quer sugerir um tema para um vídeo futuro, coloque nos comentários da seguinte forma, hashtag Pai o Anderson responde, e em seguida a sua dúvida ou sugestão. Eu leio todos os comentários e faço questão de responder. Axé, conto com a sua participação. Bora para o vídeo? Primeiramente, precisamos ter a seguinte certeza. Umbanda e Candomblé são duas religiões distintas. A Umbanda carrega a influência do catolicismo, do espiritismo de Allan Kardec e também do Candomblé. O fato de existir uma influência dessas religiões na criação da Umbanda não nos torna católicos, espíritas nem tampouco candomblescistas. Cada religião tem os seus fundamentos, a sua ritualística e seus propósitos, a sua maneira de se relacionar com o sagrado. Pelo fato do Candomblé ter uma ritualística mais complexa quando comparada com a simplicidade da Umbanda, algumas pessoas acreditam que no Candomblé tudo é muito mais forte, que as coisas acontecem muito mais rápido. Na realidade, quando essa dúvida surge, devemos realizar uma reflexão e identificar com qual dessas religiões nos sentimos atraídos. Qual nos faz sentir bem, realizado e feliz? Em qual delas nós sentimos abraçados e conectados fielmente com o sagrado? O que realmente importa é estabelecer uma conexão com a espiritualidade, sem ferir seus valores pessoais em relação a tudo. Se você se identifica com a forma adotada pelo Candomblé para se conectar com o sagrado, com os orixás, o Candomblé é, sem dúvida, a melhor religião para você. Será praticando essa religião que você irá se encontrar por completo e lhe tornará uma pessoa mais feliz e realizada. Agora, se você enxerga a grande complexidade embutida em toda a simplicidade da religião de Umbanda, se você se sente bem e realizado com aquilo que a Umbanda prega e pratica, então é ela a melhor religião para você. Ela é a mais forte. Por isso, a grande importância, antes de decidir entre uma ou outra, se você ainda tem dúvidas sobre isso, é estudar e conhecer as duas. Não se baseie na opinião ou conselho de outras pessoas. Busque o que é melhor para você. Não adianta você ir para a Umbanda ou para o Candomblé porque alguém lhe disse que seu caminho espiritual está em uma ou outra. Se você não enxerga isso, se você não sente isso vivo em seu coração, não adianta. Não existe uma religião mais forte ou mais fraca. Não é porque no Candomblé existe uma complexidade na forma de realizar as suas práticas que torna o Candomblé mais forte que a Umbanda. O pior é que existem muitos Umbandistas que acreditam que no Candomblé tudo é muito mais forte, é muito mais eficaz. Só que isso é uma grande inverdade. Todas as religiões, sem exceção, são fortes. A religião é a separação de grupos de pessoas que pensam da mesma forma ou deveriam pensar da mesma forma, com base nos fundamentos e crenças. O que estabelece a força de uma religião, seja ela qual for, não é o seu ritual, seus dogmas, fundamentos ou qualquer pilar religioso. O que realmente torna uma religião mais forte é a sua fé, é a seriedade que você realiza a sua prática religiosa, é a sua entrega, a sua doação e a sua verdade. Não importa se você é católico, espírita, candomblécista ou Umbandista. Se você não cumpre a sua parte com seriedade e se sua fé e a sua dedicação depositada é pequena, sua religião será sempre fraca para você. O candomblécista O candomblécista sempre vai dizer que o candomblé é a melhor religião, é a mais forte. Já o umbandista irá dizer que a melhor e a mais forte e completa é a Umbanda. e os dois têm razão. Ou seja, é você que irá decidir qual o melhor, qual é a mais forte para você. Coloque aqui nos comentários qual é a mais forte e a melhor para você, a Umbanda ou o candomblé. Eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Me ajude a levar o conhecimento da Umbanda para um número cada vez maior de pessoas. Em breve, mais um vídeo no canal Umbanda que eu amo. Conto com a sua presença. Que Oxalá te abençoe. e que Exu te guarde. Axé!